Eita, Paraíba masculina, mulher macho sim senhor, 3 de março de 2024, resistendo as belezas da natureza do Curi, Mataú, Paraibano, muita chuva, com as graças de Deus maravilhoso, muita chuva, agradecer a Deus, só ele para fazer essas bênçãos, só o senhor Jesus, muita chuva na querida Paraíba, gente, virou praia agora, virou praia, virou mar, 13 de março de 2024, dá um abraço aí para meu amigo seu Silva lá, na capital cearense, Fortaleza, no estado do Ceará, seu Silva, conectado nos nossos vídeos, seu Pedro Teixeira do Mercadinho do Trio, conectado nos nossos vídeos, Pedro Teixeira, lá em Fortaleza, Bila Guaru, meu primo, lá no Icoxudit Solidade, conectado nos nossos vídeos, Bila, meu primo, muita chuva, graças a Deus, Bila. Rogério e Ana Emília, lá na cidade de Patos, na Paraíba, conectado nos nossos vídeos, Seu Antônio Olegário, em Santa Luzia do Sabugi, conectado nos nossos vídeos, boa tarde, seu Antônio Olegário, que Deus abençoe o senhor. Valdeir Moraes, Campinas Seguro, 45 anos de ramo de seguro, disseram Lavião, Valdeir, Fios Patinho, Fernando Lima, lá no Cabeçudo, de Cacerengue, no Brejo, e sua esposa, Maria das Graças, nosso amigo de Assis, lá em Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, conectado nos nossos vídeos, Muita chuva, gente, na Paraíba, graças a Deus. Nossa amiga Adoni José da Silva, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, seu filho Alcivã, do Boteco do Véi. Maria, a esposa de quem? Chama-se Maria? Maria, a esposa de Adonis, conhecida por Mô, mas só quem pode chamar Mô é Adonis, que é o esposo dela. Tonhão de Itabaiana, Gilmar de Arapiraca, Zé Augusto dos Santos em Arapiraca, João de Souza em Alagoa, tudo conectado nos nossos vídeos. Agradecer só a Deus, primeiramente, sobretudo. Nosso amigo Dinho de Gujão, conectado, Luca do Acordeão Esperança, mandar meu abraço aí para Antônio Pastel, na cidade de Lagoa Seca. O melhor e mais gostoso e mais barato pastel. Nas quarta-feiras, gente, ele está na cidade de São Vicente de Ceridó, na Paraíba. Antônio Pastel, de Lagoa Seca. Tudo conectado nos nossos vídeos. Estou resistendo, gente. Chuva, graças a Deus, na Paraíba. Essa já é a segunda chuva do dia. Hoje. Vamos dar um abraço aí para Lucas da Alucar. Empresa de máquina pesada. Trabalha com aluguel de máquina pesada. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Nosso amigo Lucas da Alucar. Olha o trovão, gente. A obra da natureza de Jesus. Pois é, gente. Para ver esses vídeos, se inscrevam no canal. Gloré Mouco. E Benedito Silva e Digo dos Oito Baixos, gente. Deixa o like, compartilha os vídeos. Para fortalecer nosso canal, gente. Estou gravando esse pequeno conteúdo para mostrar a vocês que está chovendo. Está chovendo, sim, na Paraíba. Nossas terras. Só agradecer a Deus maravilhoso. Que sem Ele nós não somos nada. Está vendo? Muita chuva. Muita chuva. Nosso amigo Zé Firmino de Patos. Zé Firmino, gente. É de Patos. Ele mora na cidade de Benedito Novo. Vizinho a Santa Catarina. Benedito Novo. Nosso amigo Zé Firmino. Município de Santa Catarina. Conectado nos nossos vídeos. Aí tem Zé do Azulejo de Brasília conectado nos nossos vídeos. E só agradecer a Deus. Ah, pois é, gente. Para ver esses vídeos, se inscreva no canal. Benedito Silva e Digo dos Oito Baixos. Deixa o like, gente. Para fortalecer nosso canal. Muitos conteúdos bons ainda virão. Para todos vocês. Fica todos com Jesus Cristo, gente. Fui-me embora. Fui-me embora. Fui-me embora. Fui-me embora. Fui-me embora. Obrigado.